Contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam quase 500 dias para o início dos jogos. O ministro do esporte Aldo Rebello participou da videoconferência em Brasília, em um dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Já o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Escolari, estava em São Paulo. Durante mais de uma hora de conversa, o ministro e o Filipão responderam perguntas dos internautas sobre a preparação dos atletas para o Mundial, construção dos estádios e oportunidades geradas pelas Copas do Mundo e das Confederações. Uma das motivações do encontro é a proximidade dos jogos. Um internauta perguntou ao ministro do esporte se outras localidades, além da cidade-sede, vão se beneficiar com o Mundial. Nós temos um programa de nacionalização dos benefícios da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, junto com as Olimpíadas, nós teremos a geração de 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. O nosso programa de investimento na Copa do Mundo é para que as cidades que não são sede também sejam beneficiadas. A FIFA e o Comitê Organizador Local já selecionaram mais de 50 centros de treinamento, que são aquelas cidades para onde as seleções classificadas virão para fazer a pré-temporada. O ministro também comentou sobre a preocupação com o meio ambiente durante as obras que preparam o Brasil para a Copa. Nós temos nos estádios brasileiros com tecnologia nacional exemplos de sustentabilidade, de preocupação ambiental. Nossos estádios estão ganhando prêmios em todo o mundo pela qualidade ambiental da sua construção. Em resposta a um internauta, Felipão defendeu que os craques brasileiros devem estar conscientes do favoritismo do Brasil no campeonato. A primeira batalha foi vencida, que foi a batalha de trazermos o Mundial para o Brasil. E a segunda é nossa, minha, das pessoas que trabalham comigo, dos técnicos, dos jogadores e do povo em geral, de que nós temos condições muito boas, tecnicamente, de vencermos a competição. E acredito eu que se nós passarmos uma mensagem nesse momento apenas de que vamos competir, vamos participar, não sabemos se vamos ganhar, então não deveríamos nem ter começado a nossa inscrição para sediarmos o Mundial. Nós vamos sediar o Mundial com intuito único e exclusivo. Sermos campeões. Sermos campeões.